No Vale do Aço, um homem foi assassinado com um tiro no olho, na frente da mulher. A ação criminosa que matou Edmar Lúcio, filho de 40 anos, foi registrada na cidade de Ipatinga. Segundo o boletim de ocorrência, o principal suspeito do crime de homicídio é o enteado do Edmar. Gisele Ferreira tem os detalhes. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Saulo. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Edmar, filho de 40 anos. De acordo com a ocorrência policial, o homem estava em casa e por volta de meio dia alguém o chamou na porta. E ao atender foi atingido por disparo de arma de fogo. Esse tiro acertou o olho da vítima que morreu no local. Conta na ocorrência que a esposa, inclusive, tentou impedir, mas ela não conseguiu e para não também ser atingida, ela correu do local. Agora, o que se sabe deste caso até o momento, Saulo, é que o principal suspeito seria o enteado da vítima, um jovem de 24 anos, que, de acordo com as informações ali recolhidas pela polícia militar, um dia antes, na sexta-feira, essa vítima teria agredido a mãe deste rapaz. E por conta disso, este rapaz teria prometido matar o padrasto como forma de fazer justiça com as próprias mãos. Ele ainda não foi preso. Saulo, volto com você. Mas é questão de tempo, Gisele. É questão de tempo da polícia militar pôr as mãos nesse rapaz de 24 anos. Você viu aí? Em Governador Valadares, a vítima de 24 anos, e no Vale do Aço, em Patinga, o suspeito tem 24 anos, suspeito de matar o padrasto. Porque, segundo o boletim de ocorrência, o padrasto teria encostado a mão, de forma violenta, na mulher, mãe do suspeito. Infelizmente. Infelizmente.